A Pata Com a Pata Com o quê? Se machucou Foi com troco Uma pedra Ou caiu num buraquinho Com o quê? Foi que tropeçou A Pata, a Pata Machucou uma pata A Pata, a Pata Tropeçou com o quê? A Pata, a Pata Machucou uma pata, a pata, a pata Já vão me atender Essa pata, essa pata, distraída, distraída Não olhou por onde andou Levante a cabeça, gritava Os patinhos pressentindo o que logo passou A pata, a pata, machucou uma pata A pata, a pata, tropeçou com o que? A pata, a pata, machucou uma pata A pata, a pata, já vão me atender Olhem, ali vi o tio Mário, sim! A pata, a pata, machucou uma pata A pata, a pata, tropeçou com o que? O veterinário, chamado tio Mário Sarou essa pata e já caminha bem Você, Sarou, minha querida! Que alegria! Adeus!